Vivo longe dos teus beijos De volta a felicidade Flaminha que eu canto Só detrás tua saudade Pra ser alegre navio Tenho que estar a teu lado Sem teus beijos, meu amor Eu sofro triste e calado Sem teus beijos, meu amor Eu sofro triste e calado Pra ser alegre na vida Tenho que estar a teu lado Mas eu sei que vai voltar Porque me amas demais Traz teus beijos com carinho Não te deixarei jamais Traz teus beijos com carinho Não te deixarei jamais Mas eu sei que vai voltar Porque me amas demais Não imagina, meu bem Que falta você me faz Pra não morrer de saudade Vem pra mim, não volte mais Pra não morrer de saudade Vem pra mim, não volte mais Não imagina, meu bem Que falta você me faz Vem pra mim, não volte mais Legenda por Sônia Ruberti